Fala rapaziada, sejam todos bem vindos aqui ao canal Estamos aqui para fazer um vídeo de tutorial de como baixar o RetroArc Lembrando que isso aqui vai ser um vídeo bem simples, só para ajudar mesmo a rapaziada Que quer baixar o emulador e sem mais delongas, não esquece de deixar o likezinho aqui embaixo Comentar e se inscrever no canal, tá? Então vamos lá, vamos dar início aqui, primeiramente DigDim A gente tem que abrir aqui o Google Chrome, tá ligado? Abre o Google Chrome e você vai vir aqui na barra de pesquisa RetroArc.com RetroArc.com, vai abrir diretamente o site oficial da RetroArc Aí você vem aqui em Download, rapaziada Download, tem duas versões, tem a versão Stable, que é para um computador um pouco mais fraquinho E tem a versão Nightly, eu creio que não tem uma diferença tão grande assim Mas eu prefiro que seja o Nightly, porque vai te dar um head to fly melhor, tá ligado? Então tu baixa aqui o Nightly, show, manter arquivo, show, tá baixando aqui o RetroArc Eu tive que desinstalar o meu porque eu tentei fazer umas paradas para desativar ele e eu poder fazer isso aqui, mas aí deu ruim. Então vamos lá, deixa aqui terminar de baixar Bom, retornamos aqui com o RetroArc baixado, então você vem e clica nele naturalmente, normalmente você clica nele aqui, pum, para dar aquela RetroArc, hot fly, ok? Tá, mais informações, executar assim mesmo, não sei se vai acontecer no computador de vocês O meu aconteceu, só você abrir mais informações ali e executar assim mesmo, tá? Você vai dar um next, show, eu aceito os termos de licença, next, show, next... Sim, sim, cara, esse Runtime Direct 9 aqui, cara, eu acho que eu já tenho um DirectX melhor, então eu não vou colocar, mas se vocês não tiverem DirectX no PC de vocês, vocês marquem essa opção e deem next, tá? Então, next, install Entrega, terminando aqui a gente volta com o vídeo Bom, retornamos aqui e basicamente nós terminamos a instalação, dá um finish normal, Run RetroArc, que já vai abrir o RetroArc, se eu não me engano Desculpa Enfim, aqui nós abrimos o RetroArc, aqui é o RetroArc nu e cru, rapaziada Primeiramente, DigDin, eu não gosto dessa versão da plataforma dele, então o que você vai fazer? Se você pegar um controle que já vai estar conectado, ele automaticamente já vai configurar o seu controle, então você já consegue mexer no RetroArc através do controle, porque assim que você abre o RetroArc com o controle plugado no seu computador, ele já vai reconhecer e configurar automaticamente Então, você primeiramente, DigDin, você vem aqui em configurações, correto, você vem em driver e aqui em driver você vai na parte menu, tá vendo que tá o zone, você aperta aqui e você vai colocar a versão XMB, que vai ficar mais ou menos assim, vocês vão ver Coloquei ali XMB, você dá um, vem aqui e reinicia o RetroArc, bom, eu não tô achando o botão reiniciar, porque eu não sei mexer nele aqui nessa parte, então o que a gente faz? Fecha o RetroArc e abre de novo, correto? E aí você vai pra essa versão aqui, top, essa é a versão que eu acho bonita, é a versão que eu acho legal Não tenho palavras pra isso aqui, mas enfim, vamos às configurações Primeira coisa que você vai ter que fazer no RetroArc, quando você abrir o RetroArc Você vem em atualizador online, correto? E aqui em atualizador online, você vai, daqui do atualizar informações de conteúdo, de núcleo Você vai apertar atualizar daqui pra baixo, você vai atualizar tudo, 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 tudo Você aperta que ele já vai fazer isso automaticamente Então é só você esperar ele terminar de instalar tudo E já já eu volto quando ele terminar de instalar tudo pra gente poder dar continuidade, valeu? Bom, rapaziada, eu tô voltando aqui, só falta terminar de baixar um arquivo que é o Sheets Eu não sei ao certo pra que serve esse arquivo, mas enfim, a gente termina de baixar aqui Tem que baixar todas essas coisas, tem que atualizar pra ele rodar liso, tá? Antes disso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que vir aqui no RetroArc, clicar com o botão direito no RetroArc Depois que você clicar com o botão direito no RetroArc, você vai em abrir local do arquivo Você vai direto pra pasta onde tá o RetroArc, correto? Estamos aqui na pasta do RetroArc, vocês estão vendo aqui as pastas Vocês vão ter que criar aqui, rapaziada, uma pasta, né? Chamada, sei lá, eu crio uma pasta chamada 1Games, tá ligado? Aqui, 1Games, por quê? Porque ela vai ser a primeira pasta Eu coloco o número 1 primeiro porque ela vai ser a primeira pasta do emulador Então eu vou excluir aqui porque eu já tenho essa pasta com os meus jogos separadinhos Geralmente eu faço uma pasta pra cada emulador Pra não ficar uma bagunça Então, sugiro que vocês façam isso, tá? Então aqui eu pego essa pasta e jogo ela aqui dentro do RetroArc, correto? Venho aqui, pum, abro o local do arquivo Se vocês verem aqui, ela vai estar como a primeira pasta, tá vendo aqui? Show! Não só ela, aqui eu tenho imagens de jogos, mas isso aqui vocês não vão precisar Isso aqui não tem necessidade Isso aqui é mais pra botar capa em jogo pra ficar uma coisa mais bonitinha Mas enfim, fazendo isso, show! A gente volta lá pro emulador Show! Estamos aqui no emulador de novo Esse baixar miniatura sob demanda eu não ativo Mas se você quiser, é critério seu Enfim, fazendo isso, agora nós temos que baixar o emulador que nós vamos usar David, como eu baixo o emulador? Você vem de novo em atualizador online Atualizador de núcleo Núcleo nada mais é do que os emuladores Você vem aqui e baixa qual emulador você quiser Pra Super Nintendo, eu gosto do SZ NES Tu vem aqui em Nintendo SZ NES 9X S NES 9X 2010 Esse aqui é o emulador que eu costumo usar pra Super Nintendo Então eu baixo ele, é rápido e prático Já baixou, é muito rápido mesmo Então, bom, já baixei aqui Só que aí, eu já vou baixar logo os emuladores que eu uso de tudo Vamos aqui no Mega Mega, 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 Mega Cadê Mega, Mega? Oxi, oxi Não sei mais ler não, é? Ah, ele tá em Sega Vamos lá em Sega, 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 Sega Sega, Sega, Sega Sega Cadê o Genesis? Aqui, o Genesis Eu vou usar o Genesis porque é o Genesis Agora eu só não sei qual eu uso Mas eu vou usar esse Genesis aqui, cara Vamos baixar esse Genesis aqui Mega, tá? Baixamos os dois emuladores Vamos continuar com o tutorial Você pode baixar qualquer emulador por aqui, tá rapaziada? Tem emulador de tudo Até o Playstation 2 Enfim, terminando aqui Tranquilo O emulador tá do mesmo jeito que tava antes Show de bola Agora você tem que ir aqui, rapaziada Em Exibir Menu de Desktop Essa é uma parte muito importante do emulador Por quê? Você vai abrir outra aba Aba essa Que é onde você configura todo o RetroArch Todo Você vem aqui Deixa eu fechar isso aqui Tá? Estamos aqui nessa aba Aqui onde você tem lista de reprodução Onde tá aqui o meu mouse É onde você cria as pastas de emuladores Você vem aqui Criar nova lista de reprodução Aí você vai colocar o nome Super Nintendo Que é o que eu vou fazer aqui Super Super Oxi Nintendo Show, pronto Criamos a pasta Super Nintendo Ela tá aqui Você clica nela Pra ela ficar marcada A partir do momento que ela fica marcada Tudo que você fizer aqui do lado Vai ser de acordo com ela Então pra você baixar agora Pra você colocar uma ROM Dentro desse emulador Você vem aqui Adicionar arquivos Show Aí você tem que achar a pasta do RetroArch Tá? Então aqui eu já tô diretamente na pasta do RetroArch Eu não sei se vocês já vão abrir diretamente nela Mas eu creio que sim Porque a minha abriu diretamente na pasta do RetroArch Daí vocês vão na pasta 1 Games Que é onde vocês vão colocar todas as ROMs que vocês baixarem Baixa o ROM Coloca aqui nessa pasta E faz uma pastazinha aqui Pro seu respectivo emulador Show de bola ZS10 é o meu de Super Nintendo Vamos colocar aqui Sei lá Demon Crest Colocar o Demon Crest E abrir Pronto Colocamos aqui o emulador Demon Crest E aqui é onde você vai configurar a sua ROM Núcleo Obviamente É o emulador que você vai usar Você vai usar Como é um emulador de Super Nintendo O SNES 9X 2010 que você baixou E embaixo aqui é base de dados Essa base de dados gente Eu não sei como funciona as outras coisas Mas você vai usar exatamente a do emulador que você tá usando Eu uso a do Nintendo Entertainment System Super Nintendo Entertainment System Que é pra jogos originais Quando você baixar uma RACS Seja RACS de Mario RACS de algum outro jogo Donkey Kong Você vai colocar System Hacks Então eu vou colocar aqui a System Que é um jogo original De Super Nintendo Ok Pronto Criamos aqui o emulador com o jogo já do Demon Crest Aqui se você olhar aqui do lado Tem arte da capa Tela de título Se você colocar uma imagem aqui Por exemplo Vou aqui na Calma aí Eu vou abrir aqui Cadê Vou mostrar aqui pra vocês uma coisa Muito legal Vamos aqui Abrir o local do arquivo Que é do RetroArch Que eu tenho aqui uma pasta com imagens para jogos Correto Se você vier aqui Vou minimizar ele aqui Minimizar não Diminuir Você vem aqui Tela de título Tá vendo aqui Tá marcado aqui Tá marcado o jogo Tela de título Eu vou pegar uma imagem aqui do Demon Crest E arrastar ela pra lá Show Arrastei ela pra lá Agora essa tela de título Não vai aparecer lá no RetroArch Tá Então o que eu posso fazer aqui Você já terminou tudo Fechou aqui Abre o RetroArch Pega Seguindo aqui no canto Não tá atualizado Vamos fechar ele pra atualizar Fechamos ele pra atualizar Agora se você vier aqui no canto Depois desse mais Já vai ter o seu emulador Do Super Nintendo E pra cada emulador Que você criar Vai ter uma pastazinha aqui Seguindo pra direita Tá Então vamos lá Aqui nós temos já o Demon Crest Que você já pode abrir ele Tranquilamente Você vem aqui ó Executar Pega na manteiga Abriu o jogo Já tá tudo configurado Tudo tranquilão Aqui é pra acelerar Pronto E aqui é só você jogar e ser feliz Com todo e qualquer jogo Do emulador e etc Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Depois eu devo trazer algum outro vídeo De algum outro emulador Não sei direito Mas isso aqui basicamente É como você faz Pra fazer o seu RetroArch funcionar É assim pra qualquer emulador Dentro do RetroArch Pra todo jogo Você vai ter que fazer esse caminho Valeu? Então é isso aí rapaziada Valeu Um abraço pra vocês Não esqueçam de curtir o vídeo Se inscrever no canal E Até a próxima rapaziada Beijundas Fui!